Neste sábado, 11 da manhã, dentro do Trocando em Miúdos, Contraponto, um tema, motivação para a Copa do Mundo, dois pontos de vista, do jornalista César Honório, já faz algum tempo que eu não me empolgo com o Copa do Mundo, e do professor da Faculdade de Direito, José Bagalhães. Estamos, mais uma vez, nesse período que é um meio maravilhoso da vida brasileira. Sábado, 11 da manhã, Contraponto, dentro do Trocando em Miúdos. Nós, de fato, estamos nesse ambiente de tédio pré-Copa, porém, se por um acaso o Brasil vence, esse tédio se transformará, fatalmente se transformará. Eu vou assistir, e pode ser que até pegue no tranco a identificação com a seleção brasileira? Pode ser. Eu acho que essa Copa tem todos os elementos para ser a de menor envolvimento da história brasileira, e muito em função do cenário atual, né? Assim, não vamos tapar o sol com a pineira.